. 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 Como é que é que é que é que é que é que é o meu negócio? Meu pingueiro está meio alto Eu não sei Eu não entendo Vamos lá Granada protetiva Passar, velho O cara me matou muito rápido Passou, Jeff Baixa aqui, Jeff Caralho, que lag Baixa aí, Jeff Passou aí, no meio Está na base já Atrás de vocês, meu Deus Caralho, está zoado Vamos se ligar, né Caralho, a stream aqui Que o pingue fica alto Aparece, apareça de novo Aparece Dois Seguindo Agora eu tenho que dar dois tapas Agora eu tenho que dar dois tapas Primeiro Trem Que louco, saiu na foto ai cara O cara alinhou pra mim matar e caiu dentro O cara alinharam ali Se passar a fala Tony Vem ai, velho Aham, ta varando aqui Cuidado com a cara Passou Ta varando, ta varando ele Vara pra ele Nossa, eu coloquei um monte Tancou? E sniper jet, cuidado Ah, só falta ele estar tancado Acho que pegou varado Oh, essa pistola no blanco Pode ser nem de cair muito rápido Pode ir pra lá Vou dar a sida dele Deu ficar? Deu ficar? Morreu ninguém? Não Tu tá velho Pode adiantar Deu ficar Daqui Daqui Brota aí na magazine Viriguinho Brota aí na magazine Brota aí Brota aí na magazine Esquero, desliga esse time É o que eu vou A esquerda aqui mano Esquero no magazine Opa, pega na barra Ae medalha Cheguei? Cheguei e passa Ah, não, eu não tive que ver, mas eu queria tentar reforçar a última vez Oh, como é que é? Ah, que zoeiro, cara Você sabe que não vai ficar barato, né? A gente tem um trato que se come com fome Tome com fome Granada, pra túnica Minha armadilha O cara me chegou ao invés do medonho Ele mirou do medonho e me matou Tá limpo, tá limpo O medonho, medonho, vem pro mid, deixa que eu cozer Porra Aonde? Porra Tá vindo aqui Tampou Tampou Caraca, não saiu o tiro, velho Tampou 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 Saiu Saiu na foto fiery Tampou Descobrir como é que faz a esquina da tela inteira No modo janela Curioso Esse menino é uma ponte de mata Está aí embaixo do cunho Eu tenho um radar não Está aí? Gol 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 Flag Ah... Basta, a granada! Basta, a granada! Tem que ir? O loco é? 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 Eu devia ter gravado na parte de casa. É bem fácil. O loco é? O loco é? O loco é? O loco é? Não está na cara, Zé? Está bem curioso. Fale no caos! Fale no caos! Fale no caos! O loco é? Nossa, que negativo! Opa! 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 O bilhete é gravado. É a fome arrependi.